Mãe, obrigada por cuidar de mim Sei que nunca mais vou ter um amor assim Que me fortalece e me protege Mãe, obrigado por me tirar dessa vida louca E me manter longe das bocas Mãe, eu nunca vou amar ninguém assim Obrigada por cuidar de mim Eu sempre vou te agradecer Mãe, eu amo muito você Sei, barreiras na vida eu vou enfrentar Mas eu sei que você sempre vai me ajudar Com você eu posso contar Eu peço a Deus pra não te levar de mim Porque o amor que eu tenho por você nunca terá fim Nunca terá um fim Mãe, eu nunca vou amar ninguém assim Obrigada por cuidar de mim Eu sempre vou te agradecer Mãe, eu amo muito você Muito gostei Mãe, obrigado por me tirar dessa vida louca E me manter longe das bocas Mãe, eu nunca vou amar ninguém assim Obrigada por cuidar de mim Eu sempre vou te agradecer Mãe, eu amo muito você Sei, barreiras na vida eu vou enfrentar Mas eu sei que você sempre vai me ajudar Com você eu posso contar Eu peço a Deus pra não te levar de mim Porque o amor que eu tenho por você nunca terá fim Nunca terá um fim Nunca terá um fim Mãe, eu nunca vou amar ninguém assim Obrigada por cuidar de mim Eu sempre vou te agradecer Mãe, eu amo muito você Muito você Mãe, eu amo muito você Muito você Mãe, eu amo 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 muito você Obrigado.